Um adolescente de 13 anos ficou gravemente ferido depois de bater de bicicleta neste ônibus estacionado na Avenida Francisca Ricardina de Paula, no bairro Medicina. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Neste vídeo de uma câmera de segurança, dá pra ver o menor pouco antes do acidente. Ele é o segundo ciclista. O amigo que estava na frente contou que os dois desciam em alta velocidade. Para não bater no carro, o rapaz da frente, que tem 18 anos, jogou a bicicleta para o lado. O garoto não conseguiu desviar do colega e atingiu a bicicleta e o ônibus na sequência, caindo quase debaixo do carro. A motorista do carro ficou em estado de choque. O pai do adolescente também descia a Avenida de Bicicleta, logo atrás, devagar. Eles estavam na casa de um parente dele, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e voltavam para o bairro São Geraldo, onde moram. A polícia militar e a perícia da polícia civil estiveram no local e registraram a ocorrência. A motorista do carro foi liberada.